Agora, às 7h13, neste momento, os servidores federais fazem uma manifestação em frente ao hospital universitário. O repórter Cléber Tomacedo está lá no local e tem as informações para a gente. Cléber, é com você. Exatamente, Lidevan. Eu estava aqui bem pertinho na colina do bairro Santo Antônio. Quando tentei acessar a rua Cláudio Batista, me deparei com esse trânsito intenso aqui de um lado como do outro. Vamos mostrar aqui do outro lado. Aqui é em direção ao centro da cidade. Então, quem vem de lá do centro, em direção ao bairro Santo Antônio, se depara com essa situação. Inclusive, tem agentes de trânsito aqui tentando orientar os motoristas. Nós vamos agora aqui para a porta do hospital universitário. Olha só a quantidade de carros parados. São manifestantes, são funcionários, na verdade, do hospital universitário. Vamos tentar passar por aqui, hein? Tentar passar por aqui, por esse lado aqui, para a gente poder ter acesso à entrada aqui do hospital universitário. A gente percebe aqui muitos servidores, são cerca de 450 servidores que estão aqui todos com essa camisa. Somos todos, o FS, a EBSER, não nos representa. A EBSER está se referindo à empresa brasileira de serviços hospitalares que administra o hospital universitário já há cerca de um ano. Vamos conversar aqui com uma pessoa que está aqui à frente do movimento. Como é o nome do senhor? Valdir. O senhor Valdir. E o que vocês estão reivindicando? Por que essa paralisação? E o atendimento aos usuários foi mantido? Na verdade, primeiramente, responder à questão dos usuários, que é a nossa maior preocupação. Primeiro, é que o sistema funcione decentemente. Com a implantação da EBSER há um ano, o atendimento continua precário. Cirurgias são canceladas, somente cirurgias de menor complexidade aqui são feitas. Faltam suprimentos para fazer curativos, falta suprimentos para dar manutenção e que o hospital funcione. Então, em respeito ao usuário, essa paralisação aqui é somente para barrar a entrada de veículos. Mas todos os profissionais, seja da área de saúde ou seja da área de apoio, têm livre acesso ao hospital. Então, eu quero aproveitar a oportunidade da audiência do programa para dizer que podem se dirigir ao hospital. Agora, a pé, não é? A pé. Tá ok, muito obrigado. Então, olha aí, você pode entrar a pé, agora tem que deixar o carro do lado de fora. Está um transtorno aqui no bairro de Santo Antônio.